E aí pessoal, beleza? Yuri Rangel aqui E hoje vamos falar sobre uma máquina aí de mil reais Depois de muita dúvida aí do PC de dois mil que é esse aqui Eu vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima Muita gente falou, ah cara, eu tenho mil reais, eu tenho mil e quinhentos reais O que é que eu faço com isso? Então eu decidi trazer aqui uma máquina de mil reais Lembrando que eu não tenho essa máquina aqui em mãos Eu não tenho essas peças em mãos Esse vídeo aqui é um orçamento O que você pode fazer com mil reais Eu vou deixar na descrição do vídeo Os testes do Lucas Peperaio Do canal Peperaio Hardware Ele testou uma configuração bem parecida Lá tem um vídeo bem explicativo sobre essas peças aqui Que vocês podem estar vendo o desempenho Que a gente vai ter com esse computador aqui Vai ficar mais ou menos a mesma coisa A única mudança em si é porque ele usa 16 gris de memória E aqui a gente vai usar 8 Mas nos jogos não tem uma diferença tão grande Então vamos lá na descrição do vídeo O vídeo do Peperaio lá tem todos os testes De uma máquina muito parecida com essa E é isso aí pessoal, vamos começar a falar sobre a máquina Bom, primeiramente As peças a gente vai estar utilizando O site AliExpress AliExpress é mais ou menos um mercado livre chinês A gente pode comprar muita coisa lá a bom preço E essas peças não podem ser taxadas Lembrando que nenhuma peça passa de 100 dólares Então vocês não vão ter problema com taxa Geralmente chegam em 20 a 30 dias Mas pode demorar um pouquinho mais Então já fiquem cientes aí do tempo Que pode estar levando Para chegar essas peças E aí outras coisas a gente comprou aqui no Brasil mesmo Comprou não, eu vou mostrar para vocês Que eu não comprei essas peças Eu vou tentar trazer algumas dessas peças aí Para montar um PC para vocês E mostrar o PC fisicamente aqui Como esse de 2000 Mas infelizmente nenhuma empresa me patrocina Nenhuma empresa manda nada para mim Então tudo isso aí vem do meu bolso Da minha carteira E é um pouco difícil Porque hardware é caro E é isso aí Eu vou estar passando aqui vocês para o computador Vocês vão ver aí minha tela E a gente vai mostrar aí Esse computador para vocês Então pessoal já estou dentro do site da AliExpress E o nosso primeiro item é a placa-mãe Eu escolhi uma placa-mãe Soquete AM4 Soquete aí dos Ryzen de primeira, segunda e terceira geração Porém essa placa-mãe aqui Suporta Ryzen de primeira e segunda geração Sem problemas, tá? Ela é uma A320M VH Uma placa-mãe bem simples aí Para o preço aí do PC A gente não pode pedir uma placa-mãe tão boa assim Mas é uma placa-mãe que vai suprir as nossas necessidades Ela é da marca Maxun Maxan Inclusive é uma marca boa chinesa Ela não é conhecida aqui no Brasil Mas é uma ótima marca Inclusive eu já tive uma placa de vídeo Dessa marca Eu tenho aqui a caixa É uma GT710 Mas funcionava de boa Mesmo desempenho da GT710 normal E eu já tive uma placa-mãe Dessa mesma aqui Dessa mesma marca Porém não esse modelo Mas funcionou sem problemas Então eu recomendo essa marca aí Então ela está aqui custando R$232 E vai entregar tudo que a gente necessita Que seria O suporte ao Ryzen E memória DDR4 Então sem problemas Nosso orçamento aqui Já vai R$232,29 Mais R$15,66 de frete R$247,95 O nosso processador vai ser o Ryzen 3 De segunda geração R$2200G Ele é um processador Que é um APU Para quem não sabe o que é um APU É um processador Que já tem meio que uma placa de vídeo Dentro dele Ele tem um desempenho bem similar A placa de vídeo GT1030 E o preço O preço dele é o preço da placa de vídeo A gente vai ter o poder de uma placa de vídeo GT1030 Bem parecido com esse potencial Dessa placa E já vai ter o poder de processamento Do Ryzen aqui Então é uma boa pedida Como o nosso processador Lembrando aqui Que é o nosso O único item usado Ele vem sem cooler Então a gente vai precisar de um cooler E quem quiser ver aqui Mais sobre esse processador O teste do Lucas Pipiraio Vai estar mostrando lá Tudo Tudo que a gente precisa E também tem o teste Do Casual Gamers O Casual Gamers fez um teste aqui Do 2200G Versus a GT1030 Vou deixar o link do vídeo aí na descrição E vocês podem conferir aí Por si mesmos O nosso próximo item É o cooler para o processador Eu peguei um cooler bem simples Aqui na Amazon Vou deixar o link aí na descrição É um cooler que suporta a M4 Sem problemas E bem simples mesmo Pequenininho Ele está saindo R$28 Vamos ver quanto deu aqui Mais 303,35 Mais 28 Vírgula quanto? O cooler 28,48 28,48 O nosso kitzinho aí Já está em R$580 E agora vamos para a memória RAM A memória RAM que eu escolhi É uma memória da Reino 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 Da China Uma marca chinesa aí Essa marca vende muita memória E muita SSD aqui dentro da AliExpress Então é uma ótima memória Pelo preço aqui O pente de 4GB De 2400MHz Com dissipador já Está saindo por R$84 Inclusive lá no canal Do Casual Gamers Ele tem um vídeo aqui De teste dessa memória Vou deixar na descrição Ele testando essa memória Então é uma memória barata Entrega o que a gente precisa Que é 2400MHz Só que eu acredito Que não dê para fazer um overclock nela Ela vai suportar Essa quantidade padrão De 2400MHz Então é uma ótima memória Pelo que a gente está precisando E pelo orçamento Então eu vou colocar aqui Dois pentes dela Não esqueçam de colocar aqui O número 2 E adicionar o carrinho Seriam dois pentes dela No caso vai dar quanto? Mais 84,72 Mais 84,72 Aqui já temos R$750 Basicamente Já com memória RAM E faltando só armazenamento Fonte e gabinete Para armazenamento Eu escolhi aqui Esse SSD da Kingspack Um SSD de 240GB Ah Yuri É pouco o SSD de 240GB Eu acho que não 240GB aqui É o essencial para meu uso Para o uso do dia a dia Para colocar arquivos Para colocar Alguns jogos Assim não dá para tanta coisa Então lembrando Que ou você pega um SSD Aqui de 512GB Ou você pode optar Por um HD Por exemplo HD de 500GB Usado Na AliExpress Ele está saindo por R$86,00 Se eu não me engano Ih rapaz A internet está meio lenta Aqui ó Um HD de 500GB Aqui da Western Digital Está saindo R$87,00 Você pode optar aí Por comprar um HD usado Ou você comprar o SSD De 240GB Ou 512GB Eu vou optar pelo SSD Porque hoje em dia Eu não uso um computador sem SSD Eu não compro computador para mim Sem SSD Porque o SSD cara Funciona muito melhor Do que um HD Dentro do computador Deixa o seu computador bem mais rápido Então já temos R$871,00 Falta agora Nossa fonte A fonte Eu escolhi uma fonte Da Aerocode 350W Ah Yuri É uma fonte com 80 Plus? É uma fonte com certificação Cybernetics Certificação do Teclab E etc? Não Não é Pelo orçamento A gente não tem muito O que pedir Aqui nessa fonte Então 350W É mais do que o nosso necessário Esse computador aqui vai suportar mais ou menos aí uns Vai acho que consumir uns 150, 200W Eu não fiz a conta Mas é muito pouco Então acho que compensa você estar comprando aí uma fonte de 350W Sem essa certificação por conta do preço Temos aqui 86,50 centavos É uma fonte da Aerocool VX350 Como vocês estão vendo aqui Provavelmente essa fonte entregue uns 300W Então a gente não vai ter problema com ela Porém O que eu recomendaria aqui por essa faixa de preço Seria uma fonte Deixa eu colocar aqui Uma fonte dessa aqui É uma fonte da Cia Sonic Vocês estão vendo Ah é uma fonte feia e tal Ah uma fonte feia não cara Pode ser feinha e tal Só que é uma ótima fonte com 80 Plus A Cia Sonic Pra quem não conhece É a marca que produz várias fontes da Cooler Master E várias fontes da Corsair Corsair é uma das marcas aí Que é líder de mercado aí No mercado de fontes E várias fontes são fabricadas aí Pela Cia Sonic Eles só colocam o rótulo e etc Então é uma ótima fonte O problema é Você precisa de um gabinete aí Pequenininho Pra colocar essa fonte Um gabinete SFX Específico Ou você fazer algum case mod Então Eu ainda prefiro comprar Essa fonte aqui De 300W Do que comprar aquela Só que como é mais difícil Você arrumar um gabinete Que suporte uma fonte dessa A gente vai optar aqui mesmo Pela Pela Fonte da Aerocool De 86 reais Então vou somar aqui Mais 86,50 Já temos aí 958 reais E O que não sobrou aí Foi o gabinete O gabinete Eu dei uma olhada aqui Cara Pra você gastar mil reais Não dá pra você comprar Um gabinete massa Não dá pra você comprar Um gabinete gamer Essas paradas assim Então O que eu opto aqui Uma opção aí Pra vocês é o que Tem o mercado livre Você pode achar um gabinete aí Usado Esses gabinetes mais padrão Esses gabinetes de escritório Gabinete já de montado Sei lá Da CCE Da Positivo Você vai encontrar Um gabinete desse Por 20 a 40 reais Você pode comprar Por 20 a 40 reais Já bate aí O nosso orçamento De mil reais Aliás Fica menos que mil reais Esse gabinete Porém Vocês podem olhar Na OLX E acho que a opção Mais validada Pra você pegar Um gabinete Dessa forma assim É você E aí Algum técnico Da sua cidade Alguma informática Da sua cidade Que conserte Computadores Geralmente eles tem Gabinetes assim A rodo Pessoal A rodo A rodo A rodo Ou dão Pra você Porque As vezes fica de entulho Tá muito gabinete lá Ou Você Tá pagando 20 a 40 reais Num gabinete Dessa forma aqui Você pega um bonitinho Qualquer coisa Faz um case mod nele Pinta ele com preto Pinta ele de preto Com spray Alguma coisa assim E gasta pouco Mil reais Mas se vocês quiserem Uma opção de gabinete Já pronto Já bonito Vai passar dos mil reais Vai Mas Eu tenho aqui Esse Aerocool Gabinete da Aerocool Da mesma marca da fonte É um gabinete Sensacional Ele está saindo 210 reais 209 aqui Mas É um gabinete Sensacional Sensacional Muito bom Bem espaçoso Vocês veem que é um gabinete Realmente muito bonito E aqui Temos um valor De 210 reais Temos aqui Quanto A gente tem 958 reais 958 reais Se você for comprar Um gabinete Usado Como eu disse Você pode achar ele De 20 e 40 reais Já bate menos Que mil reais E a gente fez O computador Por mil reais E tipo A não ser que Se você quiser pegar Um gabinete desse Vai ficar maior O preço Mas vai ter Uma estética Bem melhor Quanto sairia Se fosse para pegar Esse gabinete aqui 210 Já com frete grátis Sairia o computador A 1168 Ainda é um preço bom Pelo que esse computador Vai entregar Então eu acho Que compensa muito Aí vai de você Comprar um gabinete Assim novo Bonitão Ou você pegar Um gabinete Usadão Porque o computador Vai ligar O gabinete É só uma questão De estética Você faz um case mod Vê um gabinete Bonitinho Se você tiver Com pouca grana E compra um gabinete Assim mesmo Então Eu não tive problemas Eu já utilizei Assim gabinete Por muito tempo Gabinete Assim que A gente compra De 20 e 40 reais E é isso aí Pessoal Essa configuração Foi a configuração Que eu pude estar Trazendo para vocês Com mil reais E lembrando Que os testes Estão na descrição Do Piperio Do Casual Gamers De mais ou menos Como é que essa configuração Ia se suportar Ia se manter Aí nos jogos E é isso aí Pessoal Todos os links Vão estar na descrição Pode ter alguma alterância De preço Para mais ou para menos Dos valores Que eu apresentei para vocês Porque tem a questão Do dólar O dólar Sempre fica nessa casa De mais ou menos Mais ou menos A gente nunca sabe Qual vai ser o preço real Das coisas no outro dia Então No dia de hoje 1 de nove de 2019 Está custando isso aqui Amanhã pode estar custando Mais ou menos E é isso aí pessoal Se você curtiu O orçamento Se você curtiu O vídeo Eu peço Que você deixe seu like Que você se inscreva No canal E é isso aí Logo logo Estou postando mais vídeo E valeu pessoal Bom dia Boa tarde Boa noite E se inscreva E like E valeu E tchau